Escanteio para a equipe do CRB, 30 do segundo tempo, vai na bola parada, ele, Renan Bressan, vai fazer o levantamento, escanteio cobrado, bola na boca do gol e o toque de cabeça! Gol do CRB! Vira, 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 o CRB no rei que ela é, gol de cabeça do zagueiro Martan, o levantamento na mini, cobrado, escanteio, Renan Bressan, sobe na boca do gol, ali Martan, o alto, tenta, cabeça do fundo da rede, sem chance, o jogador do gol das bojas, aos 30 do segundo tempo, o CRB vira 2, 1 pra cima do gol, Gol do zagueiro Martan, camisa 3!